A gente vai fazer uma reunião pra gente ver o que cada um vai ficar, tá ligado? O que cada um vai ter que fazer. Peraí, peraí. Inemafu deve ser parado antes de subir ao poder. Ele é perigoso. Não tente descobrir quem eu sou. Eu não sou ninguém, mas estou em todos os lugares. O Inem é um velho amigo meu, mano. Mas... É... Vocês só podem me responder umas paradinhas. Ele tá forte, assim... Muito. É muito, entendeu? É o cara mais forte. Tipo assim, mais forte que vocês todos. Juntos. É, mas só que eu. Não sei quem você vai chamar. Pode chamar uns 10, velho. Chama uns 30, tá ligado? Ô, chama... Vem você e mais 20, que eu mato todos. Agora vaza daqui antes que eu mate você agora. Porque na vila ninguém mexe. Vai, vaza. Vai, mano. Pode vazar com a bosta do seu Suzana aí, velho. Vaza com essa merda aqui do robô aí. Não, não. Deixa esse bosta vivo. Não vale a pena o esforço. Eu acho que não... Cacete! Eita! O que é isso? Eu tô... O que é isso? O que é isso? Eu tô vendo? Oxi! Tentaram atacar aqui? É a impressão minha. Não... Não. Pera aí. Alguém tem que ter alguém... Mano, que merda é essa? O que é isso? Olá, amigos. O reforço dos mais fracos chegou, hein? Agora começamos a se preparar aqui para destruir você, né? Eu? Se você pensa que vai ser um novo Hokage, tá errado. Eu te conheço há anos. Eu não vou deixar isso acontecer nem ferrando. Oxi. Eu serei contra você até o final da minha vida, irmão. Como assim, cara? Será que ele abre os olhos dos cegos que transformam a toda tristeza e dor em felicidade e que não deixará a injustiça acontecer novamente, nem ferrando? Ah, moleque! Desaparece só por aqui, desgraçado. Ah, eu caí na água! Que merda! Você acha que o que vai resolver isso aqui? O diálogo, mano? Eu acho que a gente tem que ir conversar com ele, né? Para tentar entender. Não, conversar com o Crazy, a gente não sabe o que é. Crazy, Veneno, Dunnett, vocês estão ficando loucos, cara. O maluco acabou de explodir tudo aqui em frente, mano. Como que a gente vai resolver isso no diálogo, velho? Então. Mano, ele acabou de declarar uma guerra. Para ter TNT dentro da vila ali também é fácil. A gente vai ter que dar uma olhada dentro da vila também se tem TNT ou não. Mas, Enê, pensa comigo. Se realmente fosse declaração de guerra, ele ia estar explodindo Konoha. Ele não explodiu Konoha. Ele quis dar um sustinho e explodiu por fora. Então eu acho que dá para evitar uma guerra ainda. Falca esses caras, mano. Sendo bem sincero. Mano, foi mal. Já não leva nada, mano. Mano, é o seguinte, ô, Crinzo. Mas se você for atrás da guerra, eles só vão querer mais em guerra. É tudo o que eles queriam. Dá para a gente resolver isso. Não, não, não. Se eu matar todos de uma vez só. Crinzo, fica aqui e vê se esse cara vai ser do Karui. Eu vou atrás desses merda agora. Ué. 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 Tenta acontecer, né? Mano. Que? Cara, não precisava disso, velho. Velho. Ele realmente fez isso, velho. Nossa, jogou demais. Se eles ameaçaram ali primeiro, mano. Tudo. Mano, olha aí. Nossa. Nossa, cara. Outro, cara. Mais uma morte, Knus. Ele que comprou não briga, mano. Mas, cara, não era necessário, Crinzo. É a paz. A gente fez esse... Mano, a gente fez essa vila. O intuito de ter paz. Voltou? E aí, Egeboa? Voltei já. Bom. Trabalho feito. Como assim trabalho feito, cara? Vermes mortos, mano. Trabalho feito. Vermes mortos. Os caras destruíram a frente de Konoha. Eu falei, destruí eles. Simples. Mas que merecido. Sei lá, eu não concordo. Não concordo. Não, velho. Como assim, Knus? O que passou? Beleza. Vocês ainda acham... Quem ainda acha que a gente deveria ter tido uma conversa com eles? Eu. 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 Ah, não, cara. Oxi. O quê? Oxi. Oxi. Mano. O quê? Como assim, cara? Covarde, cara. Que covarde. Felipe, você tá bem? Eu tô. Não. Vocês estão vivos? Gente, eu não tô bem, não. 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 Não, 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 não. Ai. Caraca, velho. Que sonho foi esse que eu tive? Nossa, mano. Oxi. Onde eu tô? Tá. Eu não sei onde eu tô, cara. Casinha do Crazy 1007. Eu fiz essa casa? Oxi. Minha skin? Caraca, velho. Que massa. Nossa, então... Eu tô em... Tá. Aparentemente, eu tô em Konoha. Eu acho que eu tô em Konoha. Beleza, galera. Então, estamos em Konoha aqui. Enfim. Ah! Eu conheço essa Adam, galera. Eu conheço muito essa Adam. Velho. O que eu vou fazer? Bom, vou estar escolhendo um clã bom. Que todos sabem que nessa Adam o clã Tihra é o melhor. E eu vou estar escolhendo o clã Tihra. Então, pera aí que eu vou... Nossa, mano. Caraca, tá meio lagado aqui. Mas beleza. Clã Tihra. Clique para prosseguir. Beleza. Ah! Pra escolher a cor do cabelo, velho. Ah, não é por nada não, velho. Mas eu vou estar escolhendo, eu acho que o cabelo... Roxo. Eu vou estar escolhendo o cabelo roxo, rapaziadinha. Acho que roxo vai ser a melhor cor. Roxo. Ah. Qual é esse, cabelo? Caraca, que cabelo louco, galera. Nossa, gostei do cabelo. Gostei, gostei. Enfim. Tá, tamo bem, tamo bem. Será que tem alguém pelo servidor? Acho que é o Krinzo ali. Vou estar lá falando com o Krinzo. Bom, estamos em Konoha, eu acho. Eu acho que daqui é Konoha, né, Krinzo? E lá, mano. Sei lá, sendo bem sincero. Porque se fosse Konoha, era pra ter, sei lá, monumento. E por que tem uma casa com a minha aranha, velho? Eu não faço ideia, mas eu acho que alguém, quem construiu isso, eu acho que deveria... Eu acho que deveria gostar de mim, né? Porque você sabe que eu sou uma iranha, né, velho? Não, eu não sei, não sei. Não, eu sou uma iranha. Mano, quem é que tá ali na casa? Pera aí. Tem alguém que casa? Aqui, eu tô vendo um nick. Calma aí, calma aí, calma aí. Tio, tá também fazendo meus pão, né, cara? Você tá aí com os fãs. Ah, o Felipe tá aqui, mano? O que é que o Felipe tá fazendo aqui? O Felipe? É. Calma aí, então. Já vamos lá falar com ele, cara. Calma aí. Tio tá pegando aqui meus pão. Pra mim, o Felipe nem jogava Minecraft, mano. Pra mim também não, cara. Caraca, velho. Isso, tu guarda. Vem cá, vem cá. O quê? Pô, mas aqui tem várias coisas. Tem cavalo, tem porquinho. Não, é. Nós veio parar. Nós não sei como você veio parar aqui, não. Eu também não sei como veio parar. Mas, enfim. Estamos em Konoha e com uma addon de Naruto, cara. Nossa, addon de Naruto, velho. Sim, cara. Eu acho que seria o certo, né? Pelo fato de estar em Konoha, mas tá, cara. É, já pensou nesse time Konoha com a addon de Dragon Ball? É, aqui ó, é o Felipe mesmo. Cola aqui, cola aqui, cola aqui. Calma aí, calma aí, que eu vou colar aí, vou colar aí. Nossa, tá ficando de noite, velho. Caraca, velho. É, você é muito bonzinho. Olha a galinha te seguindo aí. Tá me seguindo não, você é louco. Tá, velho. Você tava com semente na mão, tá apaixonado. Aqui, olha ele aqui, ó. Que isso. Oxi. Olha, ele tá correndo. Mano. Oxi, ele quebrou a casa dele. Nossa, a casa dele, sei lá, essa é a casa dele. Oxi. Oxi. Nossa, que merda de cabelo é esse, cara? Cara, é o cabelo mais bonito do mundo, velho. Nossa, nunca. Sim. Mas... Nunca. É, vocês começaram agora, então, farmando, não tão fazendo nada ainda? Não, cara, você conhece essa addon? É, eu vim aqui, velho. Ah, eu conheço bem pouco. Eu conheço bastante, eu acho que o Krizo deve conhecer bastante também. Você conhece, Krizo? Bem pouquinho também. Na verdade, não. Se for o que eu tô pensando, eu conheço bastante, sim. Ah, sim. Mas o que, vocês já escolheram os seus clãs, tudo? Aham. Eu já escolhi meu clã, tô escolhendo meu cabelo agora. Ah, boa, Felipe. Mas você tá com qual clã? Ah, o Tirra? Eu também sou o Tirra. Nossa, sério? Aham. Então, eu vou pegar o Tirra. Eu sou o Tirra também. Caraca. Beleza, então. Nosso clã foi restaurado. Praticamente isso. Ah, mas... Mas, mano, eu ainda tô querendo saber como é que eu vim parar aqui, velho, juro. É, eu também não sei como eu vim parar aqui, mas vamos jogar o nosso survival, né, cara? É, eu não vou reclamar. Tem trigo, tem galinha, tem porco, tem tudo. Já deixaram tudo pronto, por que eu vou estar reclamando? O que me merece, cara? Eu dormi na minha casa, normal. Quando eu saio da minha casa, tem um Deadpool, um prédio... Eu acho que não é o Deadpool, não, cara. É o Homem-Aranha, mas... Depois também parece um Deadpool. É o Homem-Aranha. Meu Deus, mano. Eu também não, foi a mesma coisa, foi a mesma coisa. Foi tipo um flash pra mim e eu do nada apareci aqui. É. Eu acordei aqui, tá ligado? Eu não sei aonde eu fui dormir, mas eu acordei nessa casa e eu acho que fizeram pra mim. Aqui também, mano? O que que tá acontecendo aqui, velho? Eu tenho que ter certeza que essa casa é minha. É? Cara, quem que é crazy, velho? Você é o crazy. Eu sou o crazy. Você é o crazy? Você fez essa casa pra mim. Não, eu não fiz essa casa pra você. Você fez essa casa pra mim. Não, eu não fiz. Você fez. Não fiz. A escrita aqui, mano, feito por Crazy 1007. Seu nick é... É, o YouTube é Crazy 1007. Eu acho que tem alguém se passando por mim, então eu não fiz, porque... Vem aqui. Ó. Não. Casa para... Inê, presente do amigão da vizinhança. E aí, por que que eu dormi aqui? Vocês aqui é pro Inê, cara? Não sei, mano. Eu não sei. Cara, eu não fiz essa casa. Olha aqui. Cara, por que que tem um drank aqui na minha frente? Ó, vem aqui. Eu não sei também porque tem um drank aqui na minha frente, velho. Todo mundo tá aparecendo, velho. Não tô entendendo a nada. Ó. Eu colo pro drank, mano. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. O que que é, Crazy? Com certeza não fui eu que fiz isso, porque... O Crazy, eu acho que foi você, porque eu acho que tem um Homem-Aranha aqui em cima, velho. Não é possível. Mas eu não lembro. Eu não fiz, cara. Vem essa placa aqui, o Crazy. Cara, isso daqui é o Deadpool e eu posso provar, mano. Por que? Por que? Casinha do Crazy. Então, olha isso, mano. Cara, eu acho que fizeram pra mim, não é possível. Cara, você tá armando alguma coisa pra cima de nós. Não, cara. Eu juro pra você. Cara, você tá metendo o louco pra cima de nós. Eu não tô. Você me desmaiou? Você me desmaiou e trouxe pra cá? Porque não é possível, né? Não, cara. Ele fez alguma coisa. Olha aqui. Cara, eu não sei o que tá acontecendo, porque vem aqui. Ah. Olha isso. Mano, ô, Crinzo. Oi. Esse Crazy tá metendo o louco. Não, cara. Ele tá metendo o louco. Olha isso, cara. O cara construiu tudo e não lembro. Cara. Cara, foi tudo feito por ele. Tudo feito por ele. Não, alguém se passou por mim. Alguém se passou por mim. Ah, Crazy. Não é possível, mano. Quem ia se passar em tu aqui no One Crunch? Ainda mais no Conorra. Cara, mas por que eu iria construir Conorra inteira? Cara, você fez tudo. Não. Cara, por que você fez um portal do Nether em Conorra? Onde você viu isso? Não, cara. Não fui eu. Não sei não, mano. Não sei. Por que tem um bagulho de cantar em Conorra, cara? Mas eu não sei. Não foi eu. Cara, tá estranho. O que que tu fez? O que que tu fez? Você recebeu uma coisa pra gente pra você? Eu não tô lembrando de nada, velho. Não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Cara, cara. Não sei, mano. Cara, a gente nem falou com o Drunk, cara. Meu Deus do céu. Tá, mas eu gostei disso daqui, ó. Isso daqui eu acho bem legal. Essa área, sei lá. Confortável, sabe? Mano, isso aqui me lembra de uma coisa, né? É, lógico que eu acho legal. Foi você que fez, mas... Não fui eu que fiz. Cara, você não me engana, não. Você não me engana, não. Cara, três placas com seu nome. Casinha do Crazy. Tem um Deadpool, Barrom e Aranha ali em cima da casa que tava aqui. Cara, e detalhe. Como que você fez aquela casa pro Iné? Cara. O Iné nem tá aqui. Me responde uma coisa. Não sei. Ô, Crimson, você que me conhece, você acha que eu construo tão bem quanto tá essas construções? Eu acho, mano. Não sei mais. Eu não sei, mano. Mano, eu não sei mais quem é você, velho. Ah, beleza, Crimson. Não sei, mano. Se não eu apareço aqui com as coisas com o seu nome e... Não, não. Não foi eu. Com certeza não foi eu. Eu acho que nem tá tudo isso. E aí? E aí, Drunk? Tipo... E na hora? E aí? Oxe, na hora. Caraca, mano. Vocês também acharam essa vila aqui? O que que tá acontecendo aqui? Sim, eu não tô entendendo nada. Ah, não fizeram nada. Ah, vocês nasceram dentro da vila já? Sim. E foda? E se liga, o Crazy tá armando pra nós. A vila é em casa. Eu não tô armando, eu não fiz nada. Por quê? Por quê? Porque tem um negócio com o nome dele. Caraca, B. Aonde? Aqui, ó. Eu não fiz nada. Tudo. Olha essa plaquinha aqui da casa aqui, ó. O que que tá acontecendo, gente? O que que tá acontecendo? Eu tô perdido também. Eu não sei, eu não sei. Feito por Crazy 1007. Foda essas casas, cara. Isso aí, né? Não foi eu. Não foi eu. Tem alguém se passando por mim. Não foi eu. Ah, beleza, mano. Beleza. Um outro coisa. Manda pra nós, mano. Eu dormi, acordei nessa vila. Cara, mas pensa positivo, mano. Nós já tem uma vila, tá ligado? Que foda, velho. Não, sim. Isso aí é muito bom, mas... Isso aí é muito bom, normalmente. Normalmente na vila a gente... Ih, mas como é que a gente chegou aqui? Ô, caga e pá. Ué, como que a gente... Eu cheguei aqui andando, não sei você. Eu acordei nessa casa aqui, cara. Eu também. Literalmente eu acordei aqui. Mano, eu parei na frente, velho. Ah, então vocês entraram no mapa e já tava aqui, mano. Vocês tiveram sorte. Não, não vai embora não, Drunk. Você é nosso amigo. Fica aqui, pô. Cara, da hora, mano. A gente já tem uma vila, tá ligado? Então, bom, a gente pode continuar, tipo... Fazendo ela mais, tá ligado? Tipo, deixando uma vila bem grandora, mano. E todo mundo evoluindo. Porque a gente tá, tipo, numa área de Naruto que tem que ficar evoluindo, né? Isso aí é real. Inclusive, eu tenho que me criar também, velho. Vem cá, vocês são o quê? Eu sou o Tihra. O Tihra? Você, Cris. Você, Felipe. O Tihra? E você, Drunk? Nenhum, não escolhi. Me dá uma dica, porque eu não quero ser. Sem Ju? Se eu for sem Ju, mano, confia. Sério? Aham. É. É, pode ser, então. Sem Ju, então. Nunca vi ninguém sem Ju. Aí. Tá, você é o primeiro. Parabéns. Ah, não, não, não. Mancada, mancada. Sei lá, mano. Eu só falei porque eu achei legal, tá ligado? Eu não sei como que evoluiu esse modo aí, mano. Eu também não faço ideia. Eu nem sei se tem evolução, mano. Não sei se tem evolução, hein. Mas beleza, vamos lá. Não, pensa positivo, mano. Tá, calma aí, eu... É, eu ia apresentar algum lado positivo, mas eu não me lembro o lado positivo. Eu já ouvi, mano. É que, tipo, o... Tem que falar no Chirama, velho? O Chirama era muito foda, tá ligado? Mas agora... E o Tobirama também. E o Tobirama também. Você foi muito burrinho, cara. Todo mundo aqui é o Tihra. Aí você pergunta aí do modo que é pra você ser, mano. É. Escolhi elemento terra ainda pra ajudar. Elemento... Meu Deus. Ah, é. É o elemento de... Vai fazer o quê? Uma poça de lama? Lama com terra? Ô. Oi. Oi. Ah, tá. Nossa. Tá. Pensei que tinha acontecido... Nossa, deu uma dor de cabeça do caramba agora, velho. Oxi. Vem. Ativei o... Ativei... Meu Deus. É todo estranho, cara. Mas tudo bem. Joga ovo nele. Ô, vocês pegaram também umas mesmas, uns bagulho assim? Nossa, mas tem aqui já. Sim, tem aqui. Vocês colocaram... Não, eu não peguei nada, mas tá aqui... Eu acho que foi o Crazy, velho. Não, foi eu. Por que vocês estão falando que foi eu que fiz isso? Caraca, que foda, mano. Olha, até como fazer os mantos, mano. Pô, e esse Sharingan aí? Acabei de evoluir. Sharingan. Deixa eu ver, deixa eu ver. Como é que faz? Como é que faz? Caraca, esse olho tá bonitão, velho. Isso é da Adams. Tem que ser o Tirra, cara. Tem que ser o Tirra, tá ligado? Você vai evoluindo, pega os XP e uma hora outra você consegue Sharingan, mano. Você não consegue, vai ser Senju. Talvez sendo Senju seja o mais difícil pra você, né? Talvez sendo Senju seja um pouquinho complicado. Senju tem moda. Mano, enfim, eu tô passando fome aqui. Eu vou pegar um pouco de trigo ali e vou fazer meu pão. Mano, eu tenho pão aqui, velho. Eu peguei pão. Opa. Aqui também tem trigo aqui, né? É, eu saí com pão... Quando eu já nasci aqui, já tinha os pão também. Caraca. Acordei com pão. Obrigado, mano. Eu não, eu tive que fazer meus pão. Não, eu já vi um pão. Eu acho que a vida não tá fácil assim pra todo mundo, não. Mano, e a gente pode fazer alguma coisa pra evoluir essa vida? A gente pode, cara, a gente pode continuar fazendo os bagulhos da vila. Tipo, os prédios, pago, já tem aqui. É estranho que tudo aqui é feito por Crazy, mano. Você não entrou aqui antes, Crazy? E o pior, olha aqui. Vem cá, Inê. Aqui nessa casinha aqui, ó. Qual que casa? Aqui, ó. Essa aqui que o Crazy construiu, aparentemente. Por quê? Ah, eu tenho escrito uma parada aqui também, em cima do nome dele. Que foda! Casa pra Inê. Presente do amigo da vizinhança. Feito por Crazy. Cara. Cara, eu acho que o mapa determinou, então, que essa aqui é a minha casa, mano. Eu acho que o mapa determinou que eu sou o maior Bob, não é possível. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. Tu é um consultor, cara. Tu é um builder. Oi. Eu acordei aqui, eu acordei aqui. Você acordou aqui? É. Essa casa é minha? Não, tá o meu nome ali. Mano, isso que eu estranhei. E também tem um Deadpool ali que o cara fala que eu é o Homem-Aranha. É, eu acho que... Cara... Ali atrás, velho. Cara, mas da hora, mano. A gente começou um vila com o maior pé direito, velho. Tipo, a gente já tem uma vila, tem um monte de coisa. Bom, da hora. É, eu acho que por enquanto ninguém, tipo assim, tem uns bagulho de Hokage já, mas bom, ninguém daqui, eu acho que tem encabimento pra ser Hokage ainda, né, mano? Ah, cara, eu nem penso. Mano, olha pro meu port físico. Já olhei pra você e pro Drank. Vocês não tem nenhum dois tomões na cara, então vai rolar. Ah, cara, eu já tô com isso já, hein, Felipe? Se alguém aqui tá próximo de ser Hokage, eu diria que sou eu o cara que tá mais próximo de ser Hokage. Cara, a única coisa que eu quero fazer é tá me divertindo bastante, conseguir me evoluir e eu realmente construir minhas coisas. Esse cara tinha que ser expulso da vila agora, mano. Vem pra lá, tu não queria ser Hokage, vai. Não. Descanse, Crazy, descanse. Ah, para. Quero fazer modo de ficar fortinho. Ah, meu Deus. Eu aposto que todo mundo tá aqui e queria ser Hokage, mano. Óbvio. Não, eu não tenho vontade de ser Hokage, não. Eu quero e vou. Ah, Felipe. Você nem combina com Hokage? Como assim eu não combino com Hokage, mano? Mano, já viu, já pegou o Sharingan do pai, mano? Sou mais forte de nós tudo aqui. Não, você sabe quem combina com Hokage, antes de tudo? O Bertolomeu. Quem? O Bertolomeu. O que Bertolomeu, mano? Ah, o Cavalo. O Cavalo. Eu acabei de dar esse nome pra ele. Cadê esse Bertolomeu aqui? Cadê esse Bertolomeu? Alguém mata o Cavalo. Não, não, não mata o Bertolomeu. Não, tá pegando fogo. Caraca, que moleque retardado, mano. O Cavalo pode montar aqui. Por que você fez isso? É útil pra se locomover, pu. Se ele é Hokage, ele tem que sobreviver ao fogo, mano. Nossa, mano. Que maluco idiota, velho. Cavalo é como possivel com o novento esse. Mano, de onde você pensou isso, velho? Bertolomeu, você machucou o Bertolomeu. Não, não. Calma aí, mano. Que mané nome de Cavalo, cara. Cavalo não tem nome, não, mano. É só um cavalo. Ah, para. Eu gosto dele. Tá, beleza. É isso. Eu vou evoluir o meu Sharingan, irmão. Eu vou evoluir... Mano, eu vou evoluir o meu Sharingan também, velho. Isso que é depois, mano. Eu vou evoluir a coisa em Juman também. Pô, vem cá, vem cá. Depois a gente vai ter que discutir esse bagulho aí. Quem vai ser Hokage ou como é que vai ser Hokage, viu? Caraca, tinha uma parada. Mano, e essa vila aqui é muito foda, mano. O bagulho já tá grandão. Eu achei muito bonito tudo, sendo bem sincero. Tá com as muralhas, tá com um monte de coisa. Aqui pra cima tem coisa também? Não sei, vamos ver. Eu não subi aí. Vocês nem subiram? Calma aí, deixa eu subir. Não, não deu nem tempo. Cara, eu não tenho nem coordenação motora pra tá subindo direito aqui. Ó, tem uma mesa pra reunião, tá ligado? A gente poderia usar isso. Que da hora, mano. O bagulho do Hokage aqui tem uma abertura pra parte de trás, como se fosse uma varanda. Caraca, top. Ô, o Hokage. Caraca, isso aqui combina muito. Gente, antes de todo mundo sair, vamos fazer uma parada. O quê? Aqui em cima tem um bagulho. Todo mundo vê o que aqui, tipo, vai fazer, tá ligado? Vai só evoluir. Ó, olha aqui, né? Porque comigo tem aqui na vida, na vila. Cara, o Crazy já falou que, bom, que ele não quer ser Hokage, então. Não, não quer ser Hokage. Ele quer construir, com certeza. Poxa, aqui tá meio destruído. Que estranho. Ah, não, é pra descer, pô. Então, tipo, já que o Crazy quer domar cavalo e tal, o Crazy poderia ajudar na construção da vila, pra gente deixar uma vila maior, tá ligado? Eu quero o dono do sítio, o dono do sítio. Deixa a fazenda com ele ali. Não, eu quero os dois, eu quero os dois. Ô, Felipe, pior que tu é bom pra construção, hein, mano? É, Felipe. Mas eu não vou ficar construindo. Você não quer que eu evolua? Eu sou bom do quê? Eu sou bom do quê? Você não quer que eu evolua? De nada. Mano, tu é sem Ju, velho. Você não vai conseguir evoluir muito. Sei lá, eu não sei como sem Ju evolui nada. Cara, vai ser o seguinte, eu vou ser o Hokage e o Ine vai ser, tipo, meu Shikamaru, tá ligado? Por que o Shikamaru, cara? Não, que isso, mano. A gente pode fazer o contrário, mano. Eu posso ser o Hokage, você pode ser tipo o Shikamaru, tá ligado? E eu seria quem nessa história? Mano, eu posso ser a Tsunade e você é meu porquinho. Não, 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 nem um pouco. Cara, tu pode ser aquele cara, ó, começou a chover. Tu pode ser aquele cara lá que faz as ferrovias e tal, tá ligado, Crazy? Não sei nem quem é, cara, o maior figurante, velho. Tem o cara do Lame pra você também. É, Crazy. Ô, Trank, você não quer vender pão, não, mano? É bom pra você, velho. Mas agora, sério, agora, sério, todo mundo aqui quer evoluir de moda? Eu quero. Com certeza, com certeza. Ah, tá. Não, porque senão, tipo, a gente aí é tipo o Werner, tá ligado? Quem poderia depois dar uma construção. Porque se vocês quiserem, essa Adam aqui eu conheço pra caramba, tá ligado? Eu posso evoluir o modo e dar pra vocês os modos. Se você evoluir o modo e me dar, eu vou evoluir outro. Ué. Ué. E daí eu fico com dois. É o quê? E daí eu fico com dois. Ah, beleza. Você consegue fazer isso comigo ou não, né? Cara, eu acho que quando eu chegar no meu três tomoi, eu consigo até. Eu consigo te arranjar um Sharingá, três tomoi. Você quer? Ele não é assim, né? É, aí... Não, eu acho que ele consegue usar, mano. Será? Mano, o... O Kakashi não era... O Tijo usava Sharingá? Sim. Ah, mas aí é outra coisa, né? É que... Não, não, não. Ô, Krizo, deixa eu te ensinar uma história... Não, não. Deixa eu te ensinar uma história. Deixa eu ensinar a história do mundo ninja. Você não precisa ser o Chiham ou Ryuga pra estar usando as suas Genkai. Você só não consegue liberar, mas você consegue estar usando. É, e outra você... E outra você só não vai ter Chakra o suficiente, tá ligado? Mas no caso do Drunk, ele é Sinju, ele vai. Não, ele vai ter muito Chakra. Ele vai ter muito Chakra. Ele é Sinju, mano. É, não. Ele é muito suave. Então, a parada é essa. Todo mundo sai pra, tipo, evoluir seu modo, já que a vila já tá quase pronta, tá ligado? É, você vai dando uns toques e, tipo, quando eu for evoluir no meu, eu pego o três tomoi e te dou. Porque aí, quando eu virar mangue, quando eu tiver, quando o meu mangue aqui eu ativar, vai ativar em você também. Igual, tipo, Kakashi Obito, tá ligado? Ah, que da hora. Enquanto todo mundo sai, eu fico aqui cuidando da vila, então. Sei lá, aprimorando algumas casas, vendo que pode melhorar. Fechou? Vamos lá, então. Deixa que eu come crazy, né? Melhor? Não, comigo não precisa se preocupar. Pode deixar que eu consigo construir e também consigo me virar bem, sozinho. Fazer as coisas. Tá, é, não, não. Não, não, dúvida você me chama, pô. Já tô com dois tomoi pra mim. Vai ser rapidão, eu posso dar pra vocês. Tá bom, obrigado. Tá, eu vou atrás de reposição, falou pra vocês. Tá, falou. Cara, eu vou ver umas coisinhas que eu posso tá fazendo também. Eu vou atrás das minhas coisas também. Valeu. Valeu. É nóis. Eu sou suas coisas? Bom, galera, tá tudo muito estranho. Eu não sei o que tá acontecendo, nem nada do tipo. Não fui eu que construí isso, sendo bem sincero. Eu não lembro de eu ter construído essas coisas. Porém, como é uma addon de Naruto, eu entendo de Naruto, eu entendo dessa addon. Eu vou tá, sabe o que eu vou tá fazendo, galera? Eu vou tá me evoluindo, cara. Se é verdade, eu não preciso de ninguém pra tá evoluindo, sabe? Eu acho que eu consigo tá evoluindo sozinho. Eu não quero criar uma dependência a alguém. Não sei porquê, mas eu tô com esse sentimento que não é bom eu criar uma dependência. E é bom eu evoluir sozinho. Então, eu vou tá pegando madeira pra tá fazendo uma espada. E ver se eu consigo tá liberando meu Sharingan. Se eu conseguir liberar meu Sharingan, galera, vai ser uma coisa muito boa. Sério, tipo, vai ser uma coisa muito boa pra mim. Mas, enfim, eu vou tá fazendo de tudo pra eu tá liberando meu Sharingan. E se eu liberar meu Sharingan, cara, eu acho que eu já vou ficar um pouco mais forte, né? Um pouco não, eu vou ficar muito mais forte. Já pensou, mano, que o Sharingan 3 tomou aí, cara, em poucas horas? Eu acho que dá. Não é impossível. Muito difícil? Muito. Mas não é impossível. Mas eu vou tá conseguindo, galera. Confia que vai, velho. Oxi. Ah, tá. Foi bug. Meu Deus, oxi. Tô pegando fogo debaixo da terra, cara. Que bagulho estranho, mano. Ah, já tem um Hashirama aqui. Tem uns Ninja da Areia. Bom, vai ser até mais fácil. Então, eu já farmar com esses bichos que é um pouco mais forte. Que nem o Hashirama é bem mais forte do que os mob normal. Então, eu consigo tá farmando de boa aqui com ele. Calma aí. Vamos lá. Vou tá farm... Ah, Ninja da Areia, né? Então, você vai pra Vala, meu parceiro. Foi pra Vala. Você também vai pra Vala aqui. Foi pra Vala. Ou foi pra Vala também. É, Hashirama. Você sabe, né? Você não vai aguentar. Você não vai aguentar nada, Hashirama. Você vai pra Vala também, velho. Ao. Beleza. Ai. Pronto. O que ele tá falando? Proibido pegar drop de ninjas, hein? Beleza, então. Espadas Ninja. Pode? Beleza. Apertei se espadas ninjas. Pode, né, cara? Porque tem... Tem mob que... Que pode... Não, que drop espada. Eu não sei se eu peguei uma espada ninja. Mas se poder pegar espada ninja, pode. Eu acho que não sei. Ah, espada ninja pode. Então, beleza, galera. Estamos bem tranquilos. Cara, a única coisa ruim é que eu vou ter que minerar, sabe? Eu acho que eu vou ter que minerar, velho. Olha o Gara, velho. Nossa. O Gara tá com o nome de Itaxambu, velho. Beleza. E aí, Gara? Você não vai clicar. Você tá ligado, né, Garinha? Comigo você não clica. Beleza. Boa. Vamos lá. Nice. 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 Nice, galera. Consegui aqui uma coisa muito boa. Cara, eu vou voltar pra vila, velho. Eu sei que lá tem uns baús, tá ligado? Eu acho que deve ter alguma coisa guardada. Porque, cara, é tudo muito estranho. Eu vim parar em Konoha. Tem muita coisa construída. No meu nome ainda. Achei muito estranho. No meu nome, cara. Tipo, todas as construções estão no meu nome, cara. Não fui eu que construí. Você é louco? Eu iria construir tudo. Konoha sozinho? Não, cara. Eu acho que alguém se passou por mim. Ou até mesmo várias pessoas. Não uma só. Tá ligado? Eu acho que não tem sentido. Não tem muito sentido. Mas, bom, vamos ver se eu consigo achar uma coisa por aqui. Ah, arma ninja, galera. Boa, cara. Deixaram a arma ninja. Alguns minérios aqui. Caraca, velho. Eu vou estar fazendo algumas coisas, né, galera? Eu vou estar fazendo muito algumas coisas. Eu também sei que dá pra fazer as roupinhas da Adam. Acho que depois eu faço uma roupinha da Adam, galera. Mas, por enquanto, eu vou estar fazendo sabe o quê? Não vou estar nem fazendo de diamante, galera. Porque, senão, eu vou estar gastando diamante. Como eu vou fazer roupinha da Adam, não vou fazer roupinha de diamante, não, galera. Eu vou fazer de ferro, tá ligado? Vai compensar mais eu fazer uma roupinha de ferro. Bom, é. Eu vou fazer a roupinha de ferro, galera. Achado não é roubado. Não é roubar. É pegar. Não é roubar. Pera aí. É pegar. É diferente. Tá, galera. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou fazer de tudo pra estar evoluindo e pegar um Sharingan, cara. Acho que se eu pegar um Sharingan, vai ser uma coisa muito boa. Tipo, muito boa mesmo, cara. Então, eu vou atrás do mundo ninja, vou estar tentando pegar uma Sharingan. E pegando uma Sharingan, cara, vai ser tudo melhor, velho. Ah, eu não consigo estar equipando, fiquei no meu cabelo. Tá bom, o resto eu consigo. Beleza. Nossa, eu acho que se eu derrotar aqueles ninjas ali, eu já consigo estar liberando a minha Sharingan. Ai, um ninja bugado, velho. Caraca, eu dei um ninja bugado, velho. Nossa, tá chovendo muito também, velho. Caraca, velho. Nossa, tá chovendo demais. Eu não sei fazer parkour, galera. Meu Deus, mano. Meu Deus. Eu não sei fazer parkour. Tá chovendo. Opa. Tá. Foi mal, ninja da areia. Safe ninja da areia. E safe ninja da areia. Tá. É, não liberei ainda o meu Sharingan, cara. Nossa, eu vou ter que estar derrotando mais ninjas e mais ninjas. Mano, acho que se eu derrotar esse Kisame aqui... É o Kisame? Se derrotar esse Kisame, acho que eu consigo pegar o Sharingan. Vamos estar derrotando... Ai, cara. Kisame tá bugado, mano. Que merda, velho. Não sabia, não sabia, galera. Tá, vamos estar usando aqui, então. Beleza. Tá derrotando o Itachiambu. Safe. Vamos ver. Olha lá. Não sabia. Bom. Vamos ver se eu consigo estar liberando... É. Beleza. Consegui aqui matar mais um ninja. Vamos ver se eu vou estar conseguindo estar liberando aqui o meu Sharingan, cara. Na real, não sei se eu já liberei meu Sharingan ou não. Deixa eu ver o olhar pra mim. É, tá sem o Sharingan. Caraca, velho. Tá, vamos estar derrotando esse ninja da chuva. Bom, consegui derrotar bastante ninja. Tá. Ah! Sharingan é um Tumoi. Sharingan é um Tumoi. Vamos estar ativando aqui o Sharingan é um Tumoi. E... Nossa, velho. Caraca, velho. Eu já libi... É o quê? Dois Tumoi? Oxi. Dois Tumoi. Oxi. Sei lá. Bugou. Bugou. Eu não sei o porquê, mas bugou, galera. Bom, dois Tumoi. Se eu conseguir estar liberando três Tumoi, então acho que vai ser bem legal, cara. Se eu conseguir estar liberando... Ah, não pode usar essa espada, velho. Beleza. Se eu conseguir estar liberando três Tumoi, vai ser uma coisa bem legal. Eu só não sei o porquê tá tão lagado os mobs. Mas eu vou continuar farmando. Aquele mob ali, eu farmei nele. Ele tava lagado. Lagadinho. Beleza, então. Opa. Ah, eu tô... Nossa, eu tô dando esse dano, velho. Coisa ridícula. Cara. Ah, o Drunk tá ali parado. Beleza, então. Eu vou... Nossa, ele tá correndo zumbi, velho. Beleza. Eu não consigo derrotar nenhum bicho. Maravilha. Maravilha, cara. Só porque eu queria estar pegando três Tumoi. Ah, tem o Hashirama. Ele dá bastante XP. Será que eu consigo estar derrotando aqui? Acho que o nosso Sidney não tá conseguindo derrotar os ninjas, velho. Caraca, o Sidney tá fraco, hein. Vamos lá, então. Ai, tem alguém batendo. Tô tomando dano de alguém. Então, acho que tem alguém batendo. Ah, legal. Tem os Zabuza Momoshi invisível aqui. Tá. Eu vou ter que farmar, assim, então. Vamos lá, vamos lá. Nossa, os Zabuza Momoshi batem forte, galera. Esse é o problema. Os Zabuza Momoshi batem muito forte, galera. Caraca, velho. Que problemão. Vamos ver. Três Tumoi! Oxi! Ah, galera. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu sei que eu tô muito bugado, cara. Eu acho que eu tô muito bugado. E já acho tudo muito estranho eu ter parado aqui nessa vila com um monte de construção no meu nome. E não fui eu que fiz. Bom, consegui liberar, então, o Shardigan de três Tumoi. Mas é isso, galera. O que eu vou estar conseguindo fazer depois? Quero ver as roupas, mano. Roupas que eu tô conseguindo fazer? Hum... Cara, eu acho que seria legal eu estar fazendo sabe qual roupa? É essa daqui. Ou é essa daqui, galera. Azul. Caraca, eu gosto de uma roupa azul. Então é bem fácil de estar fazendo. Muito fácil. Mas, galerinha, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu não sei muita coisa que aconteceu, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão de gostei, que isso me motiva a estar trazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho, beleza? Eu tô postando três vídeos por dia. Onze horas da manhã, uma hora da tarde, seis horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos. E eu tenho um pedido pra vocês, galera, que vocês não assistam somente Guerra e Vila, galera. E sim que assistam todos os conteúdos do canal, porque é um vídeo melhor do que outro e eu conto com todos vocês. Então, muito obrigadão aí. E o comentário de vocês vai estar me ajudando pra estar sabendo o que tá acontecendo aqui, porque eu não sei de nada. Mas é isso aí, galerinha. Tamo junto, valeu, falou e tchau. Fui, galerinha. Até o próximo vídeo. É nóis!